E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do Sítio Santa Cecília e hoje eu vou falar pra vocês como plantar alface na prática vou dar algumas dicas de manejo em relação ao prantio de alface vou falar um pouco aqui sobre a nossa estrutura, vou mostrar alguns problemas que podem acontecer e atrapalhar a nossa produção e também vou falar como vender e falar sobre o rendimento em dinheiro, beleza? Vai ser um vídeo bem simples e prático e eficiente pra você entender e ver que dá pra você produzir sem um investimento muito grande, sem gastar muito dinheiro, sem ter uma estrutura muito grande, basta você saber usar aquilo que você tem. Antes de ir pro conteúdo prático se você quer saber mais sobre horta, aprender tudo sobre horta não só sobre alface, sobre quais coisas você consegue produzir sobre como montar uma horta em pequeno ou grande espaço fazer uma alimentação saudável pra você e pra sua família ganhar de 3 a 10 mil reais por mês com horta eu fiz um vídeo falando sobre o Guia Prático Minha Horta Lucrativa e o link dele vai estar aqui na descrição depois vocês dão uma olhadinha lá, beleza? então bora pro conteúdo desse vídeo aí pessoal, agora eu vou mostrar como que eu faço o prantio da alface eu tô aqui com esse cabo de vassoura que eu uso pra fazer o furo e o espaçamento que eu vou usar é 25 centímetros e como eu não tenho uma medida específica eu meço mais ou menos no palmo então eu vou mostrar aqui mais ou menos como eu faço por exemplo, aqui vai ser o primeiro furo na beirada do canteiro aí eu vou, eu faço o furo, olha lá, já fica no jeitinho pra encaixar a mudinha aí eu meço mais um palmo e mais um pouco então vai ser mais ou menos por aqui aí eu vou lá e faço o outro furo e mais ou menos aí a distância entre linha é mais ou menos a mesma coisa meço um palmo aí mais um pouquinho, né? pra basear os 25 centímetros porque o meu palmo é 20 centímetros e faço o outro furo então é assim que eu faço então eu compro as mudas, né? na verdade meu pai que compra já vem na bandejinha assim, prontinha é mais fácil você pode usar a semente e fazer as suas mudinhas mas aí quando você vai transplantar ela acaba murchando muito e demora a crescer então a gente prefere assim você pode também fazer as mudinhas assim também mas daí você vai ter que comprar daquela semente que vem eu não sei se é incrustrada que fala que ela vem a sementinha maiorzinha porque se você comprar a sementinha do pacotinho ela é muito miudinha você não consegue colocar uma só em cada vãozinho então vamos lá eu venho simplesmente tiro a mudinha e aí coloco no buraquinho e chego terra junto com as duas mãos é mais fácil porque eu estou filmando com a mão só então é dá um pouquinho mais de dificuldade eu pego tirei a mudinha coloco aqui e chego a terrinha no pé dela vou fazer uma do outro lado que aqui o sol está forte vamos ver se fica melhor peguei a imagem olha lá vai ficar na sombra agora coloco no buraquinho e trago a terra olha lá aqui agora no cantinho coloco lá e é isso aí pessoal ficou assim depois de plantado aquele lá eu plantei almeirão e aqui já tem alface americana plantado um pouco mais velho olha sobre as dicas que eu vou dar uma dica importante é você usar capim para forrar o solo pode ser capim pode ser palha alguma coisa que proteja o solo e que forma cobertura no solo para não ficar na terra limpa aqui eu fiz o teste onde eu coloquei a palha está melhor do que onde eu não coloquei e eu não estou tendo palha para colocar vou mostrar o canteiro ali das mais novas aqui tem almeirão foi até uma altura e aqui alface crespa e ali na frente americana olha lá então o que seria o ideal a dica que eu dou você forrar esse vão aqui com palha que daí a mudinha fica ali é bom para conservar umidade época que está faltando umidade que nem agora está chovendo bastante e também serve para proteger o solo para não sair muito mato que nem está aqui e também não deixa sujar as folhas esse que fica na terra limpa aqui acaba que suja muito as folhas se você forrar a alface vai ficar limpinha bonitinha eu não trouxe agora eu não estou achando cama palha para pôr eu pensei em pegar lá na roça mas é de mato e aí acabou que eu ia trazer toda a semente de margoso daquele outro capim tudo para cá então eu achei melhor não trazer mas eu vou ver se eu ainda consigo alguma coisa para forrar para não ficar na terra tão vermelha assim quando tinha o resto de silagem aquela silagem que estraga que a vaca não come na hora que ela fica bem sequinha aquilo lá é excelente para você forrar assim e ele já serve para matéria orgânica para o próximo prantil mas só que agora não está tendo mais para pôr cama de frango essas outras coisas daí fica muito forte e o esterco de gado a gente mistura na terra e acaba que ele incorpora então não fica aquela proteção mas o ideal seria isso usar palha pode ser palha de arroz se estiver bom capim talvez você pegar o colonião assim corta a grama deixa ela secar o que está sequinho você coloca aquele que eu coloquei lá é resto dos cabritos aonde que meu sogro trata do cabrito que fica que o cabrito não come eu usei mas só que não teve para fazer tudo só teve para fazer aquele pedaço então essa é uma dica muito importante para você conseguir manter ela limpinha e melhorar a qualidade do seu solo então pessoal agora eu vou falar de alguns problemas que podem acontecer no nosso prantil de alface primeiro que pode haver ataque de lagarta aqui é o que acontece outra praga não chegou a atacar ainda e a gente tem que fazer o controle mas o principal que afetou essa produção principalmente a de agora é a chuva muita chuva pode ver que está até empossando água como aqui só tem o sombrite não é uma estufa ele amortece a força do pingo da chuva mas quando chove muito molha muito então ali essa é uma alface que já era para a gente colher e está pequenininha ainda e ela começa a melar começa a dar problema perder folha então isso aqui praticamente foi perdido olha lá nessa época de verão a alface já tem um pouco mais de dificuldade para produzir só que aqui como é sombrite e o sombrite quebra 50% a luz do sol a gente vinha conseguindo produzir mesmo no verão só que aí agora com esse tempo nublado e muita chuva né ela fica caneluda olha lá e não cresce direito e ainda mela esse é o problema que pode acontecer a chuva é uma dádiva de Deus né é uma coisa muito boa a gente que é da roça nunca deve reclamar da chuva que quando ela faz falta a gente vê o quanto é difícil né aqui os últimos anos aí vinha de pouca chuva graças a Deus agora chovendo bastante mas na horta por não ser uma estufa não ser um teto protegido coberto tem esse problema aí essa daqui americana a mesma coisa além de não crescer que ela precisa da luz do sol pra crescer ainda mela as folhas então essa esse prantio aqui praticamente perdeu talvez você consiga juntar sete ou oito pés pra formar um pacote ou nem isso ou pra gente comer mas foi um prejuízo o que aconteceu aqui pessoal agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura nossa aqui em cima a gente tem sombrite desses de 50% aqui a gente usou madeira reutilizada né bambu arame que a gente também reutilizado a gente não comprou nada novo em relação a palanque e arame só o sombrite que a gente comprou e como eu falei aqui a gente tá usando aguano com a mangueira não tem irrigação ainda os últimos dias tem chovido bastante já faz uns 20 dias acho que não precisa nem aguar a horta mas a irriga com a mangueira e só isso o o sombrite que comprou a única coisa aí a gente esticou e ele protege a lateral então ele é bom que quebra o sol como eu falei a gente consegue produzir praticamente o ano inteiro né por causa que não pega muito sol ele ajuda a amortecer o pingo da chuva só que por ter chovido demais que acabou que deu problema nas alfaces e não foi um vestimento alto não foi um vestimento caro se você for fazer uma horta só pequena não vai ser uma coisa que você vai gastar muito dinheiro na internet aí a gente acha o sombrite não é muito caro pra comprar então pessoal aqui eu fiz uma simulação como se esse fosse um canteiro então esse canteiro teria 6 metros assim né de comprimento só que daí como a gente deixa uma beiradinha de cada lado pra mudinha não ficar caindo fora do canteiro então daria 6 metros e 20 de comprimento azulinha né a mudinha ficava 25 centímetros de distância uma da outra tanto entre linhas como entre plantas então aí ó uma mudinha aqui outra aqui outra aqui já daria 50 centímetros outra aqui 75 centímetros como vai sobrar uma beiradinha de cada lado do canteiro então eu coloquei 95 centímetros ou 1 metro de largura do canteiro então e 6 e 20 de comprimento por 1 de largura vão caber 100 pés de alface a bandejinha de muda vem 200 pés então a gente precisaria de 2 canteiros desse e aí a gente vai largar 40 centímetros desse lado que a gente vai andar aqui pra você plantar e trabalhar no canteiro desse lado aqui também mais 40 centímetros aí aqui teria outro canteiro e aí mais um espaço de 40 centímetros pra você trabalhar nele e também aqui e aqui nas extremidades a gente também deixa um vão de 40 centímetros pra você poder circular na horta então o que que a gente teria um espaço de 40 centímetros entre o canteiro como falei então a horta teria 3 metros e 20 de largura por 7 metros de comprimento pra caber esses dois canteiros com 100 mudinhas cada canteiro pra gente plantar os 200 pés de alface a gente vende em média vai 3 pés por pacote pra dar um pacote tem época do ano que vai 2 tem época que vai 4 principalmente essa época que a gente tá agora vai mais por conta que a alface cresce menos por causa do verão então só pra gente recapitular 3 pés por pacote e a gente vende a 3 reais então quer dizer que sai 1 real por pé se a gente tem 200 pés a gente vai fazer 200 reais e o ciclo dela vai em torno de 40 a 45 dias eu dei uma somada no custo também a bandeja de muda sai em torno de 25 reais a bandeja e eu coloquei que em cada canteiro desse de 6 metros a gente ia colocar dois sacos ou duas carriolas de esterco de vaca esse esterco tá 10 reais o saco então daria 40 reais de esterco e as embalagens a bobina de 200 saquinhos tá 50 reais então sai 25 centavos cada saquinho nisso de embalar vai dar 66,66 pacote eu retondei pra 67 então a gente vai gastar mais 16,75 com embalagem então vai dar 81 reais e 75 centavos o custo pra gente fazer 200 reais mas aqui ainda tá faltando o custo com a irrigação porque aqui a gente rica com a mangueira se você tem a despesa só da energia elétrica pra encher a caixa d'água então acredito que não vai dar muito então vamos arredondar que o custo total seja 100 reais pra gente produzir esses 200 pés de alface e a gente vai faturar 200 reais então vai dar um lucro de 100 reais aproximadamente a cada 40 45 dias que é o tempo que a gente demora pra colher o alface então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado como eu tinha dito antes eu não consegui mostrar no dia a dia quanto que a gente vendeu e quanto recebeu sobre a horta então eu fiz esse vídeo dessa forma porque daí deu pra mostrar quanto que dá pra ganhar com a produção de alface no determinado espaço então dá pra vocês usar essas ideias aí e poder trabalhar e fazer aí na propriedade na casa de vocês beleza fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser